A gente começa o Tem Notícias de hoje com uma notícia triste. Duas pessoas morreram nessa madrugada em Porangaba, em um acidente na rodovia Castelo Branco. Elas estavam numa ambulância da prefeitura de Bernardino de Campos, que seguia para São Paulo para o tratamento de dois pacientes. Uma das faixas da pista precisou ficar interditada por duas horas. As fotos que foram tiradas minutos depois do acidente mostram como a frente da van ficou destruída. Na pista, ainda dava para ver os estilhaços de vidro e peças de veículo. Segundo a polícia rodoviária, a ambulância saiu de madrugada de Bernardino de Campos para levar pacientes para fazer tratamento em São Paulo, quando o motorista bateu na traseira de um caminhão, na altura do quilômetro 160 da rodovia Castelo Branco, em Porangaba. O motorista da ambulância informou que dormiu, cochilou o volante e não percebeu o veículo à frente vindo a colidir na traseira. Ana Maria Barbosa, de 56 anos, morreu no local do acidente. Ela era parente e acompanhava uma paciente. Edivaldo Calheiros da Silva, de 72 anos, chegou a ser levado ao pronto-socorro de Itatuí, mas não resistiu. Ele iria se tratar em São Paulo. Além deles, mais três pessoas estavam na van. Uma paciente de 7 anos, a acompanhante do idoso que morreu, que tem 35 anos, e o motorista da ambulância, de 46 anos. Todos ocorridos com ferimentos leves. O motorista do caminhão, de 53 anos, não se machucou e seguiu viagem. A polícia rodoviária disse que não encontrou irregularidades na documentação dos veículos e nas habilitações dos motoristas. O bafômetro também deu negativo. Mas o laudo da perícia e a investigação da polícia civil vão apurar agora as reais causas deste acidente. Pela passageira ter sido projetada para fora do veículo, tudo indica que não usava o cinto de segurança. Os demais passageiros, vítimas, isso é a perícia que vai concluir. A van, segundo a polícia, é da prefeitura de Bernardino de Campos. O motorista vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e lesão corporal. Por telefone, a secretária de saúde de Bernardino de Campos informou que a ambulância é nova e está com a manutenção em dia. Ela lamentou o acidente e disse que vai prestar todo o apoio necessário às famílias das vítimas. Nós também questionamos a prefeitura sobre a carga horária do motorista da van, mas por enquanto nós não tivemos resposta. Os dois corpos ainda não foram liberados pelo IML, estão ainda no IML. O motorista da van e a filha do idoso que morreu foram ao pronto-socorro de Tatuí e já foram liberados. A menina de 7 anos, que também estava na van, deu entrada no PS, mas o hospital não confirmou se ela já teve alta. A gente aproveita para lembrar, estamos começando mais um feriado prolongado, amanhã é feriado de Copos Cristi. Então você que vai pegar as rodovias da região, principalmente a Castelo Branco, que aqui na região de Itapetim, é que tem um movimento maior, por onde passam mais veículos, então redobre a atenção, tenha um pouquinho mais de cautela, não corre para tentar chegar mais cedo, não. Vá no limite de velocidade da rodovia, ali na Castelo Branco 120, nas outras em volta, a grande parte é 110 km por hora. Então vai devagarzinho, vai com tranquilidade, antes de sair, faz a revisão no carro, dá uma olhadinha nos pneus, vê como é que está a água, a óleo, se está tudo no jeito, porque todos esses cuidados, que podem parecer pouco e besteira antes de sair de viagem, de sair de casa, garantem maior segurança e garantem que acidentes não aconteçam. Então todo cuidado é pouco antes de você pegar a estrada aqui. A gente está vendo aí as imagens do acidente que foi registrado nesta madrugada em Porangaba, então é melhor a gente tomar cuidado, olha só, a gente vê a quantidade de caminhões passando pela Castelo Branco, no trecho de Porangaba, então tem bastante, não bebe, a gente sabe que o pessoal está indo descansar, então já entra naquele clima de festa, então deixa para beber a hora que chegar no seu destino, com a família ou com os amigos, para onde você estiver indo, a gente já sabe que bebida e direção não combinam. Então ficam esses alertas aí e também os cuidados que são importantes antes de você pegar a estrada. Obrigado. 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 Obrigado.